Quando fazemos algo prazeroso ou que nos traz algum tipo de satisfação, dizemos que isso vale a pena. Mas se durante uma conversa te pedirem para falar sobre algo que valeu a pena na sua vida, você saberia dizer isso em inglês? Antes de tudo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Você aprendeu no ex-game anterior como falar um aproveitar em inglês. Hoje você vai ver como falar valer a pena no idioma, um desafio do Medium Level, em que cada acerto vale 20 pontos. Vamos aprender? Pense no que vale a pena na sua vida. Pode ser um momento, uma conquista ou uma pessoa. Se você quiser falar sobre o assunto com alguém em inglês, como falar valer a pena no idioma? Alternativa A, be good. Alternativa B, be worst. Alternativa C, be worth. A expressão que mais se aproxima do nosso valer a pena é be worth, usada em vários contextos. Fique atento, pois o verbo que vem após o uso dessa estrutura deve estar com a terminação ing, como na sentença a seguir. Lisboa é uma cidade que vale a pena visitar. Alternativa A, be worthwhile. Alternativa B, be gracious. Alternativa C, be wonderful. Alternativa A, be worth while. Uma variação da expressão anterior é be worthwhile, que também tem o sentido de algo valer a pena, ser importante ou útil para quem fala. Acompanhe! It's worthwhile to start studying English at school. Vale a pena começar a estudar inglês na escola. Alternativa A, put. Alternativa B, paint. Alternativa C, pay. Alternativa C, pay. Esse conhecido verbo significa pagar, mas pode aparecer em um diálogo no sentido de valer a pena ou de compensar. Veja! Vale a pena ser honesto. Alternativa A, well off. Alternativa B, pay off. Alternativa C, cost off. Esse phrasal verb deve ser usado nos casos em que se diz que algo exige muito esforço, mas traz bons resultados e, portanto, vale a pena ser feito. Veja! No final, todo esforço durante os anos na universidade vale a pena. E aí, valeu a pena ficar conosco e aprender mais sobre inglês, não é mesmo? Comente aqui sua pontuação e conte pra gente alguma coisa na sua vida que valeu ou vale a pena. Escreve em inglês, combinado? Não se esqueça de se inscrever por aqui e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. O conteúdo de hoje está chegando ao final. Fique ligado para não perder o próximo Wizz Game, que será do Hard Level e vai te ensinar a falar quebrar um galho em inglês. See you! Tchau! Tchau!